Senhoras e senhores, o grupo de fogo morre, fogo de chão! Se ver no tempo de guerra, a vida da volta para trás Sou a volta que não se nega, assim não mais Se ver no tempo de guerra, a vida da volta para trás Sou a volta que não se nega, assim não mais Essa vida do meu tempo, a paz não vai ser Eu me convivei A vida da volta que não se nega, assim não mais Se ver no tempo de guerra, a vida da volta para trás Sou a volta que não se nega, assim não mais Se ver no tempo de guerra, a vida da volta para trás Sou a volta que não se nega, assim não mais Se ver no tempo de guerra, a vida da volta para trás Sou a volta que não se nega, assim não mais Para trás no mesmo Isso é o tempo de guerra que não se nega, assim não vai seLL Quando ele quer o tempo dela e se أ יכול ser O tempo de guerra da volta para trás Por que não pegam os sonhos E a manhã amanhã eu vejo Tem um panorinho Do meu novo paradeiro Se vê no tempo de queda A vida volta pra trás Sou a noite que se nega Assim ou mais Se vê no tempo de queda A vida volta pra trás Sou a noite que se nega Assim ou mais Se vê no tempo de queda Sou a noite que se nega Assim ou mais